Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer o meu primeiro vídeo, acho que é o segundo vídeo, mas assim que eu vou começar a fazer vídeo mesmo agora, esse é o primeiro vídeo. Então eu vim fazer um vídeo de presentes de aniversário que eu ganhei, meu aniversário foi sábado e eu ganhei uns presentinhos e eu queria mostrar pra vocês porque eu gostei muito de todos os presentes e eu também queria agradecer a todos que me deram. Então, vamos começar? Momento gordinha. Então, vou começar. Bom, eu vou começar com o primeiro presente que eu ganhei, que foi meu marido que me deu, me deu nessa sacolinha e ele me deu uma coisa que eu queria há muito tempo e eu ficava enchendo o saco dele e ele falava que não ia me dar e ele me deu. E foi o iPhone, o iPhone 5S, o dourado, mas não tá aqui na caixa, mas que eu tô usando. E ele também me deu a caixinha, o case, a capinha de pôr nele pra proteger. E eu amei, quando ele me deu, eu dei um grito, um abraço aí, eu fiquei muito feliz naquele momento. E o telefone é esse aqui, ó. Esse aqui, se dá pra ver. Ele é dourado e ele é lindo. Eu tô naquela fase, assim, namorando, né? Tô apaixonada. Bom, eu coloquei os problemas em três sacolas porque era muita sacola e ia fazer muita bagunça, então eu pus nessa sacola grandona aqui e eu vou começar agora. Eu vou tirando e mostrando pra vocês. Deixa eu ficar... Não sei, deixa eu deixar aqui assim. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Ricardo e ele me deu um kitzinho da Victoria's Secret e esse aqui é um creme. Esse aqui é o Body Mist, que é tipo um perfuminho que você põe no... joga no corpo, na roupa, sei lá. E o outro é de tomar banho. E eu adorei, eu tava precisando mesmo de creme, meus cremes estavam todos acabando já, então eu amei. É bem... É bem cheirosinho. E eu não esperava ganhar esse aqui dele porque ele é daquelas pessoas que nem vai no shopping muito, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, assim, surpreendida quando ele me entregou. Fiquei muito feliz. Obrigada, Ricardo. Adorei. Esse aqui... Deixa eu ver se eu acho a outra parte dele. Tem uns que eu não sei quem que deu, me desculpem, mas é porque não colocaram o nome e eu não sei, mas... Mas ok, né? Esse aqui foi a minha tia. Ela é tia do meu marido, então ela é minha tia. É a Rose, eu gosto muito dela. A gente clica muito bem uma com a outra. E ela me deu também um creme da Victoria's Secret. Esse aqui, ó, ele tem cheiro de orquídea. E... Era aqueles cremes bem, assim... É... Bem, assim, grosso, sabe? É de passar na pele no inverno, que você fica com a pele bem ressecada. E eu gostei também porque o meu tava acabando desse aqui. E aí, junto com isso, ela me deu esse suéterzinho. Que eu amei porque é igual esse tipo de suéter que eu tô usando aqui, que fica um pouquinho com a manga de fora, assim... Esse aqui, by the way, é da Target. Eu comprei aqui umas duas semanas. Eu adoro ele. Ele é lindinho demais. E bem gostosinho, assim, bem fofinho. Voltando, né? E ela comprou esse aqui pra mim. Eu amei. Suéterzinho também. E tem esses detalhezinhos, assim, essas pedrinhas. É bem legal pra você ficar à vontade em casa, pra você fazer um look bem à vontade pra você... Igual esse que eu tô usando aqui agora, com sneakers. Bem lindo. Eu gostei muito. Então, muito obrigada, Rose. Eu adorei, de verdade. Eu amei. Alguém me deu essa canetinha, mas eu não sei quem que foi. E... O aniversário foi meu e da minha mãe. Então, eu não sei se essa caneca era pra ser da minha mãe ou se era pra ser meu, se os presentes foram trocados. Mas a minha mãe ganhou um encharpe e eu fiquei com essa caneca. E eu gostei porque eu... Eu amo tomar café. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do café. Eu amo tomar café. Então, aqui na canequinha fala... Keep calm and eat cupcakes. Essa pessoa que me deu quer que eu fique gordo, né? Comer cupcakes mais gorda do que tá. Espero que não fico, né? Mas tudo bem. E é bem bonitinha. Eu gostei muito. Então, valeu quem deu. Uma amiga da minha mãe, amiga minha também, mas ela é mais amiga da minha mãe que minha, me deu esse sweaterzinho também da Kohl's. Eu também adorei. Bem casual também. Manga longa, assim, de ficar de ombrinho de lado, assim, também. É... E ele é... Não tem a marca. Eu sei que é da Kohl's, mas não tem marca, não. Mas ele é bem bonitinho também. Depois eu vou fazer look e colocar no meu vlog. Eu vou deixar o vlog aqui embaixo também pra vocês poderem ver. E muito obrigada, Ivani. Eu adorei. Lindo, tá? Depois eu tiro a foto e mando pra você ver. Esse foi a Janaína, uma amiga nossa também. E eu amei, porque ele é bem fofinho, bem quentinho naqueles dias de frio, assim, sabe? Se nevar esse ano, talvez eu use ele, porque ele é meio, assim, beige, creme, branquinho. E foto na neve com esse tipo de roupa, assim, fica lindo. E eu adorei. Muito obrigada, Jana. Gostei muito. E eu ganhei... Eu gostei porque eu ganhei muita blusinha e eu tava precisando de comprar blusinha. Ahm... Deixa eu pegar mais blusinha aqui. Vou pegar as blusas primeiro, depois eu faço as calças. Ah, esse aqui não é blusa, mas é um vestidinho. Esse aqui é um vestidinho, gente, eu amei isso aqui. Só que ele ficou um pouquinho apertado. Eu vou ter que emagrecer um pouquinho pra usar. Mas... Foi a Diana que deu uma amiga também. Inclusive, ela faz aniversário um dia depois do meu. O meu é dia 16, o dela é dia 17. Então, obrigada. Dia, eu amei. E ele é da Material Girls. Essa marca vende na Macy's. Porque eu gosto da Macy's, então eu trouxe as roupas que vende lá. E ele é lindo. Ele é assim. Ele tem essa frente aqui no peitoral. Ele é com... Ele tem um pano por baixo, branco. E ele vem com essa napa, que é tipo couro por cima, com essas telinhas. E é um paninho bem gostosinho. Tá vendo? São dois panos. Embaixo tem outro, assim. Ele é bem daqueles rodadinhos, sabe? Eu adorei, eu amei. Eu gosto muito de vestidinho assim. E atrás ele é assim, gente. Olha que lindo. Tá vendo? Dá pra ver, assim. Ele é transparente. Eu amei, Dia. Muito obrigada. Eu amei. Só que eu vou ter que emagrecer um pouquinho. Porque assim, eu vou ficar um pouquinho apertado. Mas é uma meta, né? Pra emagrecer. Vamos lá. Ah, esse aqui foi da minha amigona. Que eu amo muito. Daiane, minha best friend. Olha que lindo. É uma blusinha... É uma blusinha, assim, larguinha daqui pra baixo. Que é bom que pra quem tem culote igual eu, gente. Isso aqui é meu truque. Eu uso blusinha muito assim pra disfarçar os culotes. Falta de vergonha na cara porque tem que ir pra academia malhar. Mas se não malha, então tem que usar umas roupinhas assim, né? Mas tudo bem. E é lindo. Eu amei. As costas daquele toda de renda. E renda eu tô usando muito. Eu amo renda. E eu gosto muito de cores, assim. Cinza, chumbo. Essas cores, assim, preto, branco, cinza. São as cores que mais tem no meu armário. Porque eu gosto muito. Eu prefiro investir assim e, tipo, jogar acessórios pra quebrar um pouco a cor do look, sabe? Porque eu prefiro... Eu gosto muito, assim. Eu me vejo melhor em roupas de tom mais escuro do que um vermelhão, por exemplo. Eu não gosto muito, sabe? Então eu amei muito essa blusinha. Muito obrigada, amiga. Eu amei. Ela é muito fofa. Ficou lindinha demais em mim. Eu amei. A dona Delma, que é uma pessoa muito especial. A gente sempre passa Natal na casa dela. Porque aqui nos Estados Unidos... Pra quem não sabe, aqui a gente faz uma família, né? Porque a gente deixa a família no Brasil. Então aqui a gente faz uma família. E aí vai juntando um pouco de amiga daqui, um pouco de amiga ali. E um pouquinho de família que você tem. E aí vira uma grande família aqui, né? Então a dona Delma é uma pessoa muito especial. A gente passa Natal na casa dela direto. Ela é uma pessoa muito prestativa. E ela me deu essa blusinha. Eu espero que não seja rara. Eu acho que foi a senhora mesmo. Ela me deu essa blusinha que eu achei linda. Xadrez. Xadrez tá super em alta agora. Tô usando bastante. E eu amei. E é da Body Central. E eu adorei. Porque é meu estilo, assim, sabe? Você pode usar ou ela fechadinha. Ou você põe uma blusinha branca por dentro. E uma botinha, uma calça skinny jeans. E só joga isso aqui por cima. E fica lindo. Eu amei, dona Delma. Muito obrigada. A Joel, mamãe de uma amiga minha, da Carol, que é a minha xará. Ela também tá sempre presente nas nossas festas. E a gente tá sempre todo mundo junto. Porque, como eu falei, a gente é sempre uma grande família. Ela me deu essa blusinha. Eu acho que foi ela que me deu mesmo. Mas eu amei demais essa blusinha. Porque as costas dela tem esse detalhe aqui, assim, olha. Olha que fofo. Ela é peladona nas costas, assim. Ela abertona. Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu mostrar direita. Olha. E ela tem... E os botões dela são tipo taxinhas, assim. Eu adorei. E ela é bem daquele estilo largona, assim, sabe? Essas blusinhas tão muito em alta e vestem muito bem. E eu adorei, Jô. Muito obrigada. E a blusinha da Charlotte Rose. Eu adorei. Eu gostei de tudo que eu ganhei, gente. A Yala, uma amiga nossa também. Amiga minha também. Me deu essa blusinha que eu amei. Gente, eu já falei que eu amei tudo? Eu amei tudo, gente. Muito obrigada. Eu amei tudo. Me deu essa blusinha que eu também achei linda. Super fashion. Aqui por baixo, talvez, eu não use só com sutiã. Porque a barriguinha não tá muito legal. Mas, se eu não usar, eu jogo algum topzinho preto por baixo. Não sei. Vamos ver. Mas ela é toda assim, tá vendo? Toda transparente por baixo. Só na telinha. Nessa telinha de napa. Tá usando muita napa agora, né? Esse corzinho, assim, nas roupas. Tá muito fofo. Eu adorei demais. Atrás tem um zíper. E aquelas bem larguinhas também. Como eu gosto. Minha amiga Carol perguntou pra mim o que eu queria ganhar. Eu, na cara de pau, falei que queria uma bota ou uma calça. Que eu estava precisando. E ela me deu uma calça. E eu, gente, que calça mais linda. Eu não sei onde ela comprou essa calça. Eu vou até perguntar pra ela. Porque eu quero voltar e ir lá comprar mais. Mas olha que calça linda. A marca da calça é... Kiss My Blues Away. Hot Kiss. É Hot Kiss. É Skinny Lily. E ela é linda, gente. Olha que calça linda. Olha. Tem esse detalhe aqui. De renda meio que de crochê. No bolso. Olha que lindo. No outro bolso também tem. Olha que lindo. E o meu número é o 3, tá? Pra quem quer saber, meu número é 3. E atrás os bolsos dela. E tem esse detalhe na perna aqui atrás. E ela é Skinny Jeans. Ela é aqueles jeans que é retinho. E aqui ela tem esse rasgado. Tem esse rasgado aqui também. E eu amei, Carol. Demais. Eu amei, amei, amei. Lindo. Eu vou tirar foto de tudo. E pôr no blog. Pra vocês verem direitinho melhor. E eu vou fazer looks usando os meus presentes de aniversário. Eu espero que vocês deem uma horadinha no blog. Depois eu me conto o que vocês acharem. Eu dei também. Eu não sei de quem ganha esse. Mas é um creme da Victoria's Secret. Daqueles que tem brilho. Shimmer Lotion. Ele é... O nome dele é Love Spell. É muito cheirosinho também. Mas eu não sei quem que me deu. Mas quem me deu, muito obrigada, tá? Eu amo o Victoria's Secret. Esse cartão. Eu não vou abrir eles. Aqui pra vocês verem. Porque são pessoais. Mas esses quatro cartões aqui. E um gift card da Macy's. Esses aqui são dinheiro. Esse, esse, esse é dinheiro. Esse aqui só é um cartão. E esse é da Macy's. Eu queria agradecer. A Aline, minha amiga também. Que eu gosto muito dela. A gente tem muito tempo que a gente é amiga. Muito obrigada, amiga. Eu amei. Obrigada. A pastora da minha igreja. Muito obrigada. Ixi, calma no chão. Muito obrigada, pastora. Eu adorei. O cartãozinho que a Joelma me deu. Obrigada. Vou guardar também. Que a Dona Adelma me deu. Obrigada, lindo. E esse aqui que a Yasmin me deu. Que é uma amiguinha que eu tenho. Ela só tem 12 anos. E ela escreveu uma cartinha pra mim. Muito fofa. E eu achei muito fofinha. Eu vou guardar pra sempre. Obrigada, tá, Yasmin? Tá faltando agora só essa aqui. Eu ganhei duas bijuterias. Semi joias. Ganhei essa daqui. Eu não sei quem que me deu. Me desculpem. Eu amei. Mas eu não sei quem que me deu. Semi joias. Que é esse brinquinho aqui. Deixa eu fazer assim. Esse brinquinho super fofo. Eu adorei. Eu achei bem feminino. E eu ganhei também... Deixa eu ver. Deixa eu abrir. Esse aqui eu ganhei de uma amiga da minha mãe. Também é uma semi joia. Um brinquinho bem delicadinho. Gostei muito também. E tem mais outro. Esse aqui eu vou mostrar. E esse aqui. Olha que fofo, gente. Esse foi o que eu mais gostei, eu acho. Olha que bonitinho. Eu tô usando muito brinquinho pequeno. Aliás, esse é muito grande. Mas eu gosto muito de brinquinho pequeno. Pro dia a dia. Olha que fofo. Eu adorei. E esse foi da Dolores. Uma amiga da minha mãe. Inclusive, um desses aqui. Esse que eu mostrei anterior. Da Pedrinha Azul. É da minha mãe. É porque eu esqueci de tirar daqui. Mas... Então, esse aqui é meu. E aquele é da minha mãe. E eu acho que é isso. Ah, não. Volta um sapato que minha amiga Lorena me deu. Lore, eu amei. Muito obrigada, tá? Não deixei o seu por último. Porque eu fui pegando e ficou assim. Eu não troquei ainda. Ele ficou pequeno. Ficou grande pra mim. Eu calço seis e meio. E o sapete... A rasteirinha é sete. Então ficou um pouquinho grande. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Olha que fofo. Dá pra ver? Olha. Tem esses spikeszinhos aqui. E ele é todinho transparente. Tipo com renda. E é da Baker's. A Baker's é uma loja de sapatos. Que tem sapatos lindos aqui. E todos os sapatos são, assim, muito confortáveis. Eu gosto muito de comprar sapato lá. E eu acho que é só isso. Se eu não tô enganada. Eu acho que eu mostrei todos. Mas, antes de terminar, eu quero mostrar três coisinhas que eu comprei. Pra mim. Eu mesma me dei de presente. E que foi esse scarf. Esse... Esse... Essa encharpe. Eu comprei no Target. E... Porque que agora tá começando o inverno. Então essa posta ficou assim. Tal. Fica bonito. Põe o cabelo pra frente. E eu gosto muito de encharpe. Eu comprei essa no Target. Eu acho que foi 12 dólares. Eu achei linda a estampa dela. Como eu disse. Eu gosto de usar muita coisa neutra. E eu jogo uma encharpe por cima. Que já dá totalmente diferença no look. Quebra aquela... Coisa gelada. Sabe? Então eu amei. E... Também tem... Essa aqui. Que eu comprei. Que é só pra jogar por cima. Que tá usando muito. Que são... Essas camisetas jeans. E aí você põe uma camisetinha branca por baixo. E joga por cima. Foi o que eu fiz no dia. Eu usei meus sneakers. Que eu tô usando aqui agora. Coloquei uma camiseta branca. E joguei por cima. E ficou muito lindo. Fica super elegante. Eu amei. Eu acho que eu paguei 20 dólares. Na... Na... Na Target também. Não me engano. E... Essa calça na Target. Que eu tô apaixonada por essa calça. Se eu... Se alguém souber onde achar mais. De outras estampas. Por favor, me falem. Porque eu tô apaixonada. Ela é de bolinha. Só que ela é daquele pano. Olha por dentro de aqui. Tá vendo? Ela é daquele pano. Bem quentinho. Que não deixa o frio entrar. E é que agora a gente tá entrando no inverno. Amanhã. Dia 21 de novembro. Começa o inverno. E faz muito frio. Já tá fazendo frio. E é só outono ainda. Já tá fazendo muito frio. Então, é... Eu amei demais. E se veste tão bem. Você fica com ó... Popozão. Mas, então, é... Eu gostei demais. Eu queria outras estampas. Então, se alguém souber. Aqui que mora nos Estados Unidos. Pode achar online. Ou algum lugar assim. Avisa. Deixa nos recadinhos aqui embaixo. Que eu vou olhar. E com certeza eu vou comprar. Porque eu amei. Então, é isso, gente. Gente, eu amei todos os presentes. Quantas vezes que eu falei amei nesse vídeo? Muitas, né? Eu amei todos os presentes. E eu queria agradecer a todos que vieram na minha festinha. Que tiveram a consideração de vir pelo menos um pouco. E obrigada de coração pelos presentes. E pela presença de todos. E pela presença de vocês na minha vida, né? Porque quem tava na minha festinha é porque tem a presença na minha vida. Então, muito obrigada de coração. E eu espero que vocês gostem. Esse vídeo é mais um vídeo de agradecimento mesmo. Esse vídeo é mais um vídeo de agradecimento mesmo. E em breve, aqui no canal, mais vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra mim. Um gostei. E se inscrever no canal, tá? Muito obrigada. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.